Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais uma dica da holística, né? E hoje eu tô trazendo aqui um recebido pago, tá? Eu comprei ele, eu não vou saber o nome, né? Direitinho, mas como tem a notinha aqui, deixa eu visualizar, é do Aquaroli Books, tá? Quem tá acompanhando aí a saga dos decks, eu tava atrás de um tarô mais de aconselhamentos mesmo, vocês não sabem? E aí, buscando pela internet, tudo, eu achei esse aqui. Ele não tem muito a ver, vamos dizer assim, com a parte holística, nada disso, tá? Mas ele tem um só, acho, muitos conceitos. Pelo que eu tinha visto, olha, super embaladinho, hein? O danado. Gente, ele é muito no mesmo estilo da caixinha, do oráculo, o pergunte é oráculo, tá? Mesmo tamanho de caixinha, tá? Mesmo tamanho de caixinha, legal. E aí, vamos abrir aqui pra vocês verem, tá? Lógico, né? Sempre tomando cuidado pra gente não rasgar a caixa, conhecendo dona holística, que pouco estabanada, né? Então, amados, ele vem na caixinha assim, né? Você abre assim, e aí tem exatamente igual o oráculo. O pergunte é oráculo, idêntico, tá? Idêntico, ó. Conheço. Tá? A diferença é que, esse aqui é uma pergunta, né? E aqui tem, o nome dele é Neuro Coach, né? Então, assim, ele dá uma ajuda, né? Ele tem a... O aconselhamento e tem a ação que você deve fazer. Então, eu não vou mostrar carta por carta, senão vai perder a graça, né? Mas, vamos ver aqui um aconselhamento pra nós, tanto pra mim como pra vocês que estão assistindo o vídeo. Vamos ver como é que ele tá. Ele abre direitinho, tá? Vamos lá. Então, saiu a disciplina. Eu vivo o que eu envio para a minha mente. É um sistema organizado de estratégia mental. Uma mente organizada opera milanes. As distrações podem nos atrapalhar e nos distanciar de nossos objetivos. Crie sua disciplina. Seu cérebro o agradece. Ele irá produzir noradrenalina para isso. Ação. O que você precisa fazer para melhorar a sua disciplina? Aí, ele faz a pergunta pra você fazer o quê? Como colocar em ação o que ele tá pedindo, que é a sua disciplina. Muito interessante. E aí, gente, o que que acontece? Geralmente, a pessoa... Tem algumas pessoas que fazem a consulta com a gente e falam assim, mas o que que eu deveria fazer, né? Não que eu vou virar uma coach, gente. Não. Longe disso. Eu trabalho dando conselhos. Nas minhas tiragens tem a parte, né, dessa parte mais terapêutica de dar o conselho. Mas eu não sou uma coach, né? Eu não vou trabalhar, né, como uma coach. Eu vou dar o aconselhamento. Então, aqui é mais pra orientar você, meu consulente, você, meu paciente, que vai estar passando, pra gente saber aonde você pode fazer, mediante toda a nossa tiragem que nós fazemos, o que que a gente consegue trabalhar mais com vocês, né? Então, não é ainda esse tipo de baralho que eu quero, tá? Eu quero algo mais de oráculo, mas achei muito interessante a proposta para auxiliar nas atitudes da pessoa, tá? É o mesmo mecanismo. Eu utilizo a energia que está na mesa pra tirar isso aqui, como no Pergunte ao Oráculo, né? Então, é aquele momento onde a pessoa está aqui, a energia dela está aqui, e eu consigo fluir naturalmente com a consulta, dando um aconselhamento do neurocoaching. Eu gostei muito, gente. Deixa eu ver. Eu acho, gente, tô quase achando. Amados, é da mesma... Por isso que é... É da mesma editora, né? Matrix, os dois. É da mesma editora aqui, ó. Editora... Vou desfazer aqui. Eita. Editora Matrix. Tá? Então, aí, gente. Mais um livrinho pra gente trabalhar. Vamos fazer um aqui do Oráculo também? Façam aí uma pergunta, já que já estamos aqui, né? Façam aí uma pergunta, também vou perguntar aqui. Fechem os olhos. Mentalize a pergunta que vocês querem. Vamos ver o que o Oráculo vai responder pra gente. Vamos lá? Concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. Essas perguntinhas, gente, eles são danados, né? Porque na hora que a gente vê, é realmente, né? O que tá acontecendo. Muitas vezes a gente tá dando atenção pra uma coisa, sendo que precisa outra coisa de atenção completamente, né? Então, tá naquela hora da gente começar a trabalhar a nossa inteligência aí no foco do que precisa ser trabalhado na nossa vida pra gente também conseguir evoluir. Não digo também eu, né? Porque não é porque eu tô... Porque eu tiro carta, que tudo, que eu não tô evoluindo. Sou a que mais precisa evoluir de repente, né? Então, vamos trabalhar isso aí. Gente, se vocês gostarem do vídeo, dá um curtir. Se não gostou, não tem problema, é um dislike. Me sigam nas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Tem vídeos todos os dias. Vai rolar umas livesinhas surpresas aí de perguntas e respostas pro tarô. Então, fique esperto, tá bom? Uma noite de sexta-feira abençoada pra todos. Uma noite de sexta-feira não, já é quinta, Priscila. Eu tô sonhando, hein? Uma sexta-feira abençoada pra vocês, um final de semana maravilhoso. Fiquem com Deus e... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!